E aí galera, beleza? De volta aí na área detonando o Darcy, no terceiro episódio de Spider-Man, galerinha! Já estamos aí na ação praticamente detonando esse jogaço, e já temos uma missão bem bacana, bem misteriosa aí. Nossa detetive Yuri pediu pra gente verificar uma caixa que foi deixada no terraço de um prédio. Galerinha, a gente não sabe o que que é, mas já estamos partindo pra lá pra descobrir o que que é, tá pessoal? Então é isso, vambora detonar, quer dizer, já estamos chegando já, né? Mas antes de mais nada, pessoal, já peço sempre a gente deixar aquele like por então aí. Se inscrever no nosso canal, e ativar aqui embaixo que é sempre, e fazer assim. Eu agradeço demais da conta pra você não perder nenhum vídeo da nossa série do nosso canal, e acompanhar todos os lançamentos do canal. Valeu pessoal, então vambora partiu? Foi galerinha, vambora. Chegamos aí mano, vamo lá. Olha, o que será que tem nessa caixa? Ah, parece do exército, que estranho. Oi? Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? O que? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade. Tá? Ficha de desafio, beleza. Vai ver mais uma coisa pra gente pegar, hein? Ó, desafio de bomba. Sem classificação. É, 300 tá, nível do incrível, ficha de desafio, nível espetacular, nível supremo. Uau! Beleza. Beleza, então a gente tem algumas fichas de desafio de bomba, né? Vamos ver, vamos desativar uma pra gente ver. Vamos ver como é que é. Vamos lá. Vamos pegar essa daqui. Vamos lá, vamos lá. Olha, tá tendo um assalto aqui perto. Vamos lá, vamos acabar com esses caras. Vamos lá. Vamos lá. Os demônios estão numa missão suicida. Tem uma bomba no carro da frente. Tô perdendo eles. Vamos lá, vamos lá. MJ, o que você descobriu do Isaac Delaine? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é o Delaine? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. Beleza. Beleza, não deu pra pegar eles. Vamos partir. Vamos partir lá pra desativar bomba. Vamos ver. Vamos ver. Oh, é aqui mesmo. Acho que é lá em cima. Vamos lá. Olha. Olha. O que é isso? Deus do céu. Deus do céu. Deus do céu. Deus do céu. Nossa, mano, esse foi com pouca, hein? Caraca! Eu espistei eles. Tudo bem, Spider? Chamada perdida da Tia May. Peter, falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar com nós. Coitada dela. Desculpe tentando ser forte para o Peter. Ela precisa de um tempo só para ela e ele precisa ver que a vida ainda vale a pena. Foi uma ótima sugestão a sua, Peter. Bel ficaria orgulhoso de você. Vamos lá. Ah! Ah, meu Deus! Vamos lá, vamos dar sequência. Daqui a pouco vai aparecer outra. Vamos esperar. Vamos lá. Vamos lá, vamos desativar a bomba. Vamos lá. Vamos ver como é esse negócio, desativar a bomba. a bomba. Vamos lá, vamos lá. Aí, vai. Vai. Equipes terrestres, reporta a situação no Flatiron. Estamos sob ataques de demônios. O computador está rastreando bombas na região. E elas estão prestes a explodir. Tem o que? E agora? Essas bombas não vão desarmar sozinhas. São três bombas. Como eles chutavam essa porra? Como eles chutavam essa porra? Eles foram atingidas. Eu vou pendurá-las com a minha teia. Não! 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 Eu não tenho muito tempo. O que é isso? 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 Não é possível, cara. Tem que ser rápido. As bombas podem explodir logo. As bombas podem explodir logo. Agora ele é mais inofensiva. Mais inofensiva. As bombas, mas você se concentra muito nos arremessos e isso afeta a precisão. Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Jogos são para crianças e eu sou um profissional. E sou pago com o mundo. Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora. Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro e eu aprendi bastante observando você. Ah, vai. Beleza, vamos lá. Vamos pro objetivo, galerinha. Você vai ver que tem mais um novo inimigo na área, né? Agora ele vai tentar explodir a cidade, mano. Realmente eu acho que até sei quem é, mano. Mas eu não vou falar pra deixar suspense aí. Vamos lá. O objetivo da próxima missão é... Deixa eu ver. Peraí, foi mal. De volta à escola. Beleza, vamos lá. Beleza, de volta à escola. Vamos ver. Festa de Halloween. Nem precisa me trocar. Com certeza, mano. Enquanto o doutor labia, né? O Doutor ainda tá vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamo descobrir qual é. Beleza, vamos lá. Olha o outro vestido de Spider-Man. Beleza, eu vou trocar aqui o Taji pra botar só um golzinho, mano. Vamos lá. Vamos lá, Taji. Beleza, vamo lá. Só pra ficar igualzinho. Todo mundo fantasiado. Minha galera. Ah, é igualzinho, mano. Oi, oi. Achei. O doutor Bellini tá por aqui. O Doutor Bellini. Eu tenho que encontrar ele antes do ele. Cadê ele, mano? Ah, outro Spider-Man, mano. O Zing, mano. Outro Spider-Man, mano. Tem minhas outras de centavo. Vídeo. 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 Com licença, eu sou o Doutor Bellini? Ah, Spider-Man, meu arco inimigo. Não vai vencer dessa vez. Ah, não. Mas, confio vencer de mim. Beleza. Este é o seu fim, Spider-Man. Qual é o verdadeiro eu? Agora eu te peguei. Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Doutor Bellini. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou um amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. Tá achando que era brincadeira, né, amigo? Olha o Spider-Man. Olha o Spider-Man. Calada. Enquanto o jeito chegar ao pódio. Aquele cara jogando doces pode ser o Doutor Bellini. Tenho que dar um jeito de subi-la. Pra você! Pra você! Pra você! Pra você! Acho que eu fiz merda. Segurei o Doutor Bellini. Segurei o Doutor Bellini. Como, minhas crianças? Estou procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ele lá. O lizard com o jaleco. Caralho! 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 Quer ouvir você, Doutor! Olha só, é o Spider-Boy. Chega que somos os arco inimigos, vamos sair do braço. Qual é o problema, Spider-Money? Tem medo do meu cifrão? O que é você? Briga, briga! Meu Deus. Eu sou filho da mãe. Nossa! Toma! Meu Deus. Alguma coisa os demônios querem com ele, mano. Que merda. Vamos lá. Uau! Tipo, desde que você está quieto, será? Vambora, galerinha. Meu Deus, cheio de demônios. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora! Solta ele! Meu Deus. Fiquem de cabeça abaixada. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Morri! Caraca, mano! Que negócio difícil! Tenso, hein? Tenso. Fiquei tenso agora. Fiquei tenso. Fiquei tenso. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! acham! Filho da Mãe, beleza, de volta à escola, beleza, e agora mãe? Ah tá, beleza, vamos lá, vamos começar, vamos dar sequência, vamos acabar com esse cara, alguma coisa a gente quer ir com esse cara, tá, vou ter que apagar a luz, beleza, então peraí, deixa eu mudar meu traje de novo, que eu tinha colocado, vou botar para o preto, beleza, vamos lá, vamos alterar aqui agora, consertado, traje clássico, começa a ter, tá, isso aqui é até que legal, tá, modificações, inacessível, ah, tem aqui habilidade, vamos lá, habilidade é muito interessante, a gente tem dois pontos de habilidade, beleza, vamos ver, quando for arremessar o inimigo, vai ser algo rapidamente, pronto, arremessa para girá-lo, beleza, o que mais me interessa, o que mais me interessa é fugir dos tiros, defensor, olha, isso aqui eu vou fazer, vou pegar, olha, tá, nenhum desses aqui está disponível, vou ver o que tem a 1, custo, custo, quando for arremessar o inimigo, tá, esse vai ter que ser esse aqui, beleza, acho que a gente está bem, vou ter que mudar a minha teia, beleza, a gente está abafou, tá, não vai ter que mudar a minha teia, beleza, deixa eu ver, Aonde levaram a Relaine? Beleza. Só estou com 12% de sangue. Deve ter outro caminho. Olha o Dr. Delaine. Como ele não me viu ali? Impossível. Onde você está me levando? Vamos lá. Como é que dá para acessar? Caraca, o que eles querem com ele? Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém... Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fala o nome dele. Que merda! Acabou a festa ali! Que merda! Não tem jeito, a festa não acabou. Meu Deus! Que merda! Que merda! Que merda! Meu Deus! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Merda! Eita! Vamos lá. Vamos lá. O cara é forte demais, eu também bobeei, tentado uma satanha nele, aí dava certo, aí eu matava ele. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau.